Aos 4 minutos, diminui para o Palmeiras, Hendrick, sexto inteiro no canto Esse é o tio Charles, o mais bravo Aos 4 minutos, diminui para o Palmeiras, Hendrick, sexto inteiro no canto Aos 4 minutos, diminui para o Palmeiras, Hendrick, sexto inteiro no canto Cada hit na favela vai, é um terremoto 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 Música Cadare que na favela vai, é um terremão Cadare que na favela vai, é um terremão E é assim, meu coração, eu vou descanso E é assim, meu coração, eu souứ Tchau, tchau.